Agora vamos falar do manuseio das botijas de gás lá em casa. Há muitos acidentes que vão sendo reportados com alguma consequência drástica para muitas famílias. Mortes são registadas nos hospitais de especialidade, sobretudo em Luanda. O Hospital dos Queimados fala por si, os números são bastante grandes. O Segurança Pública saiu à rua para andar atrás das questões que têm que ver com a segurança no manuseio das botijas de gás. Veja a seguir. Aos oito anos de idade, uma cunha, nome fictício, clama pela vida. A dor e a tristeza são resultado de uma negligência. Agente lesivo, gás de cozinha. Este apelo é regular na sala de pediatria. Aqui são os desenhos animados, estampados na parede, minimizam a dor e sofrimento de mais de 20 crianças vítimas de acidentes domésticos. Mas não são só crianças vítimas de queimaduras. Jovens e adultos também preenchem as estatísticas do Hospital Neves Bendinha. Paula é outro exemplo disso mesmo. O Mosquita, o Mosquita estava mordei, mas depois saí daí, esqueci. Foi acender. Dragão no... no... no quarto que eu vi, mãe. Quando eu acendi, eu estava para sair fora, mas... A sorte que é por causa do fechão. Já Mário Batista não regressa ao fogão tão cedo. O cozinheiro de profissão quase morreu durante uma explosão provocada por vazamento de gás de cozinha. O seu colega não teve a mesma sorte. Morreu carbonizado. Éramos dois. Sim. Outro já não faz parte do vivo. Ele faleceu depois de dois dias. Mário e Tereza já não podem recuar no tempo, porque as lembranças e as cicatrizes vão ficar para toda a vida. No período de 2016 tivemos aproximadamente 950 ocorrências. Portanto, tivemos uma diminuição aí numa ordem de 220 ocorrências. Portanto, ainda há muito por se fazer, apesar de que a nossa meta é mesmo termos... não resistirmos nenhuma ocorrência. Estes são apenas algum de queimaduras e mortes por gás de cozinha. Em Luanda, o cenário é preocupante e quem o diz é o Corpo Nacional de Bombeiros. No ano de 2016 tivemos 16 causas de incêndios caracterizadas por fuga de gás. No período de 2015 tivemos uma diminuição. Estamos a falar que tivemos aí numa ordem de 11 causas. Mas, portanto, continuam ainda a ser preocupante as causas dos incêndios por origem de fuga de gás. Vamos conversar com quem usa e vende o produto. Dois metros a quentos quantos? Tá bom. E o redutor quanto é? O redutor é mil e quentos. E é mil e quentos. Agora, tem muitos clientes aqui? Normalmente. Alguns preferiram manter o anonimato, mas explicaram a forma correta de usar a mangueira e o redutor da botija. Sem esquecer o cuidado a ter com o fogão. Esta partilha fica nessa posição. Então, pegamos o redutor, colocamos na boca da botija, com a palma da mão, pressionamos, vamos escutar o estalo, que significa que o redutor está enganchado na botija. Então, a mesma trilha vamos baixar para baixo. Então, assim está pronto o funcionamento. De recordar que só no ano de 2016, mais de 6 mil pacientes, vítimas de queimadura, foram atendidos no Hospital Especializado Neves Bendia. A média diária de sinistrados é de 17 a 20 pacientes de todas as idades. Na estatística de ontem, nós atendemos a 7 casos de queimados. Desses 17 casos, foram 4 adultos e 13 crianças. Como vê, a diferença é abismal. Quem sobreviveu ao incêndio, procura recompor-se através de fisioterapia. É o caso de Carlitos, que vai viver sem os dois braços. Não perdo nada mais precioso, porque o mais precioso é a vida. Daqui para sempre, vou para frente. Conforme Deus me guiar. É verdade. Um drama vivido por muitas famílias. Agora o nosso painel ficou um bocado mais alargado. Tenho que dar as boas-vindas ao sub-inspetor Faustino Miguens. É o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Boa noite e obrigado por estar aqui connosco no Segurança Pública. Boa noite, Alexandre Cozo. Boa noite a todo o telespectador da Televisão Pública de Angola. É um prazer voltar a dizer que está connosco e para valorizar esta reportagem. Aliás, vi-o na reportagem, mas, enfim, vale sempre uma explicação aqui no estúdio. Por que razão é que se está, efetivamente, a registrar este aumento de acidentes com gás, incêndios, enfim, nas nossas comunidades? Portanto, existem procedimentos apropriados para podermos fazer o uso do mesmo. Um dos casos que nós, muitas vezes, temos verificado no uso das botijas de gás em cozinha, nesse caso, nas nossas residências, é um aspecto muito importante dentro daquele aparato técnico que é o triângulo do fogo. Estamos a falar de três elementos fundamentais que concorrem para a existência do fogo. Aqui dizeram o oxigênio, o material combustível e uma fonte de calor ou uma fonte de ignição. Portanto, são estes três elementos que concorrem, então, para a existência do fogo. O que é que se verifica, muitas vezes? A falta de manutenção periódica nas botijas e nas mangueiras tem sido o motivo que, muitas vezes, temos registrado os incêndios por intermédios de fuga de gás. Desses três elementos, o que é que se verifica? Suponhamos que estamos a entrar para casa e sentimos automaticamente o cheiro de gás. Quer dizer que temos a casa toda já afetada com o gás. Portanto, o que nós não devemos fazer é trazer um outro elemento que dá, então, assim, o surgimento ao fogo, que é uma fonte de ignição. Porque ali já estamos na presença de dois elementos fundamentais. Primeiro, temos o oxigênio e temos o material combustível. E falta, simplesmente, o terceiro elemento para, então, dar o surgimento do fogo, que é uma fonte de ignição. Poderia ser o fósforo e também poderia ser a própria corrente elétrica. Não é verdade? Estamos aqui a falar se ao entrarmos em casa e encontrarmos a lâmpada acesa, não devemos apagar. E se a lâmpada estiver apagada, não devemos acender. O procedimento é, primeiramente, abrirmos as portas e as janelas de modo a permitirmos, então, com que o oxigênio ou o ar possa entrar. E, posteriormente, verificarmos, então, o estado da mangueira, da botija e também do fogão. Se o fogão, de facto, está fechado, se desligamos o redutor. E, se assim não ocorrer, devemos, imediatamente, trocar ou até mesmo substituir a mangueira. Muito bem. Muito obrigado, subinspetor Faustino Miguez, doutora Carla Pordente. Aquele choro de criança. Tem cuidado suficiente com a sua botija lá em casa? É imprevisível. Mas aquele choro de criança não me fez nada bem. Aquele clamor, mamá, mamá. É que uma vez que a pessoa se torna mãe, o choro de bebê nunca mais larga o nosso ouvido. Nunca mais larga o nosso ouvido e mexe com todo o nosso ego. Pessoalmente, já sofri um acidente em que o contato do colchão com a tomada desprotegida gerou incêndio. E, certamente, se não é só aquele contato, creio que o tecido também. Com certeza. É um material combustível sólido que combustiona-se facilmente. Efetivamente. E eu tenho estado a observar. Quando estão a vender as botijas, o carro do gás, agitam as botijas para despertar as pessoas de como o gás está a passar. E outro problema. Compram-se as botijas. Como elas são pesadas, ponham a rolar como se de um pneu que se tratasse até chegar à casa numa distância e muitas vezes debaixo de um solar dente. Chega-se à casa e aplica-se à botija. E aplica-se porque muitas vezes já se compra o gás na hora em que está a faltar. E há famílias que têm duas botijas e não controlam, esperam que o gás termine para comprar uma outra botija. É preciso que uma mãe ao sair de casa, por mínimo que seja, mas deixe alguma coisa, para as crianças comerem, porque nós sabemos de inúmeras famílias em que crianças cuidam de outras crianças. A uma dada altura as crianças têm fome, a mãe não volta para casa e a tendência... E ela própria vai tentar pilotar o fogão. A cozinha é um lugar extremamente perigoso, sobretudo quando o fogão é alto. E todos nós, enquanto adultos, precisamos de ter cuidado, ir fazendo supervisão, quer ser de coisas que têm a ver com a eletricidade, esses cuidados todos que foram observados, para que nós evitemos, porque uma pessoa pode não ficar inválida e pode ficar desfigurada e afetar a sua autoestima para toda a vida. Doutor Castro Tumbelo. As famílias têm sido um bocado negligentes com os cuidados aos eletrodomésticos e tudo quanto são aparelhos de cozinha. Portanto, e outra, esta negligência não só das famílias, mas também dos vendedores, os revendedores, os agentes vendedores destes produtos. Porque ao levar-se às comunidades, não precisa que se agitem as botijas, as garrafas. Portanto, é só questão ou regulamentar a própria venda, ter regulamento, e ter só serviço das autoridades. Está cá o suspeitor e acho que esta mensagem deve passar. Identificar os postos em que esse produto deve ser adquirido e estabelecer os regulamentos próprios da venda. E depois, quando chegar ao próprio consumidor, alertar o consumidor de riscos e cuidados que ocorrem. E depois, quanto aos tutores, nós sabemos que há jurídicamente que todos os pais tutores e aqueles que têm o direito à guarda de menores devem tomar as medidas de segurança e as cautelas possíveis para que estes menores não estejam expostos aos riscos de vida. Em caso de perda de vida, há que se apurar a causa última do dado. E vamos entender que os pais deixaram o menor sem alimentação. Há uma negligência consciente. deixares alguém em casa sem alimentação ou sem comida preparada, estás ali a dizer que quando ele despertar tem que fazer a comida por suas mãos próprias. É punível finalmente. E ali vamos cá fazer o conselho que muitas vezes nos excusamos de não saber a lei e pensamos que estamos isentos de ser finalizados. de ser finalizados. de ser finalizados.